Música Eu perguntei, do meu lugar eu quero me separar A minha filha parecia dormir na pia Deixou a chuva secando na minha varanda fria Mas eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada Mas eu tô cansada Tenho mais o que fazer com a rua uma entrega pra minha vida Eu mandei um scrap no site do Luiz Melodi Eu me perguntei de ser a chapa da sua moezinha Ai, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada Ai, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada Eu tô cansada Música 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 Ai, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada